Beleza dos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas e irmãs, você que nos acompanha pelos canais de comunicação da nossa paróquia, pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal no Youtube, e você que também nos ouve pela rádio Bom Jesus AM 1170. Esse momento da nossa reflexão na Santa Missa desse domingo, o quinto domingo, depois da festa da Páscoa, um trecho da epístola do apóstolo São Tiago, que nos seus escritos, destaca para nós a importância de nós colocarmos em prática a nossa fé. O primeiro ponto da primeira leitura da carta de São Tiago, ele nos diz, irmãos, sejamos não somente ouvintes da palavra de Deus, mas sejamos cumpridores. É importante que nós tenhamos boa vontade em ouvir o anúncio da palavra de Deus, é importante que nós tenhamos boa vontade em recebermos a instrução católica, em sermos aconselhados, mas não só recebermos de boa vontade, recebermos de bom coração, mas também é muito importante e é necessário que nós façamos a reflexão e façamos a aplicação em nossas vidas. Por isso que a igreja tanto recomenda para nós a reflexão, a meditação, o silêncio da oração, a meditação, a reflexão na palavra de Deus, não só recebermos o pão da palavra de Deus, mas refletirmos e fazemos sempre essa reflexão, essa interrogação, como que isso se aplica à minha vida, como que eu posso colocar isso em prática na minha vida, no meu dia a dia. Por isso que ao tomarmos as nossas resoluções, prezados irmãos, é importante que as resoluções sejam sempre muito práticas, não somente uma resolução geral, eu quero ser santo, eu quero ir para o céu, eu quero fazer o bem, isso é um princípio geral que deve dirigir a nossa vida. Mas a igreja traz toda semana, de modo especial, nas missas dominicais, a reflexão da palavra de Deus para o alimento da nossa fé, da nossa consciência, para orientar, para formar a nossa consciência. Mas ao terminarmos a Santa Missa, devemos levar um propósito, além das graças que Deus nos concede em cada Santa Missa, devemos sair sempre da Santa Missa com um propósito. Como que eu vou colocar isso em prática? De modo muito real e prático na minha vida. O que eu preciso mudar? Onde eu preciso permitir que Deus haja na minha vida? O que eu preciso modificar? As minhas atitudes que precisam ser modificadas? É o que nos diz o apóstolo São Tiago. Irmãos, sejamos cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes. Ele faz até uma comparação muito simples, mais ou menos como alguém que se olha no espelho, vê ali a sua imagem. Saiu da frente do espelho, a sua imagem já não está ali, refletida naquele espelho. Isso não pode ser ao ouvirmos, ao recebermos o pão da palavra de Deus. Mas São Tiago destaca para nós um ponto também muito importante. A necessidade de nós sermos mortificados nas nossas palavras. O cuidado. Por isso nos diz a Sagrada Escritura. O homem que refria a sua língua é um homem perfeito. E São Tiago desperta a nossa atenção o quanto nós podemos falhar e errar nas nossas palavras. E o cuidado que nós devemos ter nas nossas palavras, usarmos para a glória de Deus, para o bem de nossas almas e para a edificação do nosso próximo. Na epístola, São Tiago nos diz. Se alguém se julga religioso, se julga uma pessoa de fé, mas não refreia a sua língua e ilude o seu próprio coração, sua religião é vã. De maneira muito firme, muito séria, inspirado pelo Espírito Santo, ele desperta a nossa atenção. Alguém que se julga cumpridor da palavra de Deus, um bom cristão, um bom católico, mas não tem cuidado nas suas palavras, não refreia a sua língua, São Tiago nos diz. A sua religião é vã. A religião, que é agradável a Deus, ele transforma isso de modo muito prático. É praticar a caridade, seja nas palavras, seja também pelas atitudes concretas. Fazermos por amor a Deus, nosso Senhor. E já aí, fazendo uma aplicação bem prática na nossa vida. Primeiro, o cuidado nas nossas palavras. E é preciso mesmo nesse tempo, nessas circunstâncias bastante confusas que nós vivemos, e muitos se colocam como entendidos, especialistas em todos os assuntos, e no direito também de condenar, de acusar um ou outro, falando, seja com muita, às vezes se colocando no ar de muita autoridade, e falando, ofendendo, denegrindo a imagem do próximo. Hoje, um grande cuidado nas redes sociais. As pessoas querem ofender o seu próximo, o seu irmão, o seu vizinho. E se não fala, ou seja, não quer dialogar, conversar para se entender, e se utiliza muitas vezes das redes sociais para ofensas, para denegrir a imagem do próximo, para desmoralizar o próximo. Quantas pessoas se utilizam, às vezes, de um perfil falso, para desonrar alguém, para desmoralizar uma pessoa. Às vezes, pessoa próxima da família, próxima da pessoa do seu local de trabalho. Isso se aplica também, a palavra de Deus sempre viva, e ela vai sendo aplicada a cada circunstância, mesmo nas situações, em circunstâncias da modernidade, mas colocarmos em prática a palavra de Deus, cumpridores da palavra de Deus. Mas, encerrando a nossa reflexão, já nessa primeira leitura, um ponto importante para nós, dentro dessa situação e crise toda que nós passamos, nós não deixarmos de olhar para os mais necessitados. E é preciso nós colocarmos isso de modo muito prático, como São Tiago nos diz. A religião que é agradável a Deus, nós fazermos por amor a Deus, praticarmos a caridade, as obras de misericórdia. Procure ver as pessoas mais próximas a você. Talvez as pessoas da sua rua moram próximas a você. Será que já tem alguma pessoa passando necessidade, precisando de algum auxílio, às vezes precisando de algo básico para o seu sustento, e talvez você possa partilhar também com essa pessoa. Procure, mesmo que estando, talvez, fechado aí na sua casa, mais isolado das pessoas, mas procure saber as pessoas mais próximas a quem nosso Senhor pede de nós que nós olhemos, que nós façamos o bem ao nosso próximo, e a esse próximo mais fisicamente perto de nós. Procure observar as pessoas que você conhece, ou as pessoas da sua rua, os seus vizinhos. Talvez tenha alguém na sua rua, próximo a você, do lado da sua casa, que não está conseguindo o sustento básico da sua casa, da sua família, e talvez você possa partilhar, faça por amor a Deus, faça a obra de misericórdia, mesmo nesse tempo que não estamos podendo participar... Não estamos podendo participar presencialmente da Santa Missa, mas a nossa religião precisa continuar sendo vivida, sendo praticada, e o testemunho da nossa fé. Voltemos um pouquinho na história, quando a igreja sai de Jerusalém, e vai para Roma, para o coração do Império Romano, para o mundo pagão. E ali os cristãos começaram a cristianizar o mundo pagão, o Império Romano, que governava o mundo até então conhecido, mas reinava o paganismo. E é sempre importante nós lembrarmos isso, qual era a reflexão que tanto incomodava, mas incomodava de maneira positiva os pagãos. olhavam para os cristãos e diziam, vede como eles se amam, vede como eles se respeitam, se ajudam mutuamente, vede como eles se amam. porque era exatamente vivido aquilo que Nosso Senhor pedia no Evangelho, fazer o bem ao próximo por amor a Deus, ver o próprio Cristo na pessoa do próximo, isso que levou tantos pagãos à conversão, pelo testemunho, pelo exemplo dos cristãos, e Nosso Senhor pede de todos nós, prezados irmãos, sermos sal da terra, sermos luz do mundo, é exatamente isso. Não só vivermos a nossa piedade particular, a nossa oração piedosa, a nossa devoção particular, a nossa devoção à Nossa Senhora, a reza piedosa do Nosso Santo Terço, a assistência piedosa à Santa Missa, quantas pessoas mesmo nas suas casas, estão assistindo com tanta piedade, com tanta fé e devoção, transformando a sala da sua casa, num pequeno altar, numa pequena igreja, reunindo a sua família num momento de silêncio, de reflexão, como se estivesse realmente aqui dentro da igreja, mas um pouco mais do que isso, nós temos esse coração aberto à prática da caridade, e é preciso nós darmos o testemunho da nossa fé, e Nosso Senhor mesmo exige isso de nós, é necessário que os homens vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que nós aprendamos isso de modo especial, levemos esse ensinamento da liturgia, desse quinto domingo, depois da festa da Pai. Para completarmos a nossa reflexão, o que Nosso Senhor nos diz no Evangelho de hoje, e que reforça muito para nós, o valor, a importância da Santa Missa. Jesus estava se despedindo dos apóstolos, já na quinta-feira, vamos celebrar a festa da ascensão, o sírio pascal será apagado, será retirado do altar, simbolizando isso. Quarenta dias depois da festa da Páscoa, Jesus volta para o céu. E agora vai deixar a missão para os apóstolos. Os apóstolos teriam a missão de pregar, de anunciar o Evangelho. Os cristãos, a missão de viverem os ensinamentos de Nosso Senhor, por hora, passariam os dias de preparação, aguardando a vinda do Espírito Santo. A força que eles não tinham, receberiam com o Espírito Santo. A sabedoria que lhes faltava, receberiam com a ação do Espírito Santo. A coragem que precisavam, receberiam pela ação do Espírito Santo. Mas Jesus vai deixando os seus últimos ensinamentos, se despedindo dos seus apóstolos. E algo que foi tão importante para os apóstolos, e é tão importante, tão confortante para nós, nesse momento, quando Jesus disse, Aquilo que pedi diz ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Como isso é importante para nós, e como isso reforça para nós, a importância da Santa Missa. Prezados irmãos, prezadas famílias, as portas podem estar fechadas, quantos decretos que proíbem tantas coisas, mas uma coisa, não pode deixar de acontecer. A Santa Missa, não pode deixar de ser celebrada, para aplacar a justiça, a ira de Deus, para reparar os pecados e as ofensas, com que a humanidade ofende, fere o coração do nosso bom Deus, fere o coração de Nossa Senhora. Para atrair as graças, as bênçãos, e a misericórdia de Deus, sobre toda a humanidade, a Missa não pode deixar de ser celebrada, mesmo com as portas fechadas, as Missas estão sendo celebradas, no mundo inteiro. E por isso que é tão importante, nosso Senhor deixou isso claro para nós, e de modo perfeito, na Santa Missa se aplica, essas palavras do Evangelho, aquilo que pedi diz ao Pai, em meu nome, Deus vos concederá, o Pai do céu vos concederá, por isso que nós insistimos, tanto para que todos participem da Santa Missa, e é tão complicado, tão difícil para nós, sacerdotes, nesse momento nós dizemos a uma pessoa, que ela não pode participar presencialmente da Santa Missa, pois fora dessa circunstância, quase que se resume toda a nossa pregação, todo o nosso ensinamento, nosso conselho, para que as pessoas estejam na igreja, para que venham visitar o Santíssimo Sacramento, para que venham participar do Santo Sacrifício da Missa, quase que é o resumo de toda a nossa pregação, de todo o anúncio do Evangelho de Nosso Senhor, mas ainda assim, com toda essa circunstância tão diferente para todos nós, nós continuamos com o mesmo convite, participe da Santa Missa, coloque a sua intenção na Santa Missa, todas as práticas de piedade, particular de cada um que tem a sua importância, tem o seu grande valor, mas nada se compara ao Santo Sacrifício da Missa, é a oração perfeita, é a oração que aplaca a justiça de Deus, tudo aquilo que pedi diz ao Pai, em meu nome, Deus vos concederá, e por isso que enche tanto o nosso coração, de muita confiança e de muita esperança, por quê? Porque as Santas Missas, continuam sendo celebradas, porque os fiéis estão participando, mesmo que virtualmente ou espiritualmente, participando da Santa Missa, o sacrifício de Nosso Senhor, continua sendo oferecido nos altares, e isso enche o nosso coração, de esperança, de confiança, que tudo isso vai passar, é o plano da providência de Deus, nada acontece, fora dos limites permitidos por Deus, e com certeza vamos alcançar de Deus, essa graça, para que o quanto antes, tudo volte à normalidade, participe com muita fé, com muita piedade, com muita devoção, por isso, prezados irmãos, em modo especial, aqui em nossa paróquia, mais de uma vez, a Missa é celebrada, durante o dia, normalmente durante a semana, três Santas Missas, são celebradas todos os dias, uma Missa que é transmitida, para que você possa participar, na sua casa, uma Missa reservada, para as irmãs, que cuidam dos nossos idosos, no abrigo, uma Missa reservada, para as irmãs, no convento, aos domingos, normalmente são quatro Santas Missas, que são celebradas, duas que são transmitidas, para que você possa, participar na sua casa, as outras, não são transmitidas, nem sempre, os horários são fixos, mas as Missas, continuam sendo celebradas, por isso, tenha certeza, de que você, paroquiano, está presente, em cada Santa Missa, a Igreja, continua presente, também na sua vida, e o Santo Sacrifício, da Missa, continua sendo oferecido, ao coração, do nosso Bom Pai do Céu, para que cada cristão, para que cada fiel, tenha a força necessária, para enfrentar, as suas tribulações, para carregar, a sua cruz, para passar, por esse momento, de provação, e tenha certeza disso, é o sacrifício, de nosso Senhor, que sustenta, cada um de nós, é o sacrifício, de nosso Senhor, que fortalece, a cada um de nós, e é importante, nós, colocarmos, as nossas intenções, quer uma graça, muito especial, para a sua vida, coloque uma intenção, na Santa Missa, encomende uma Santa Missa, peça uma graça, especial, para você, para a sua família, porque é o seu sacrifício, é o sacrifício da igreja, unido, ao sacrifício, de nosso Senhor, que vai ao coração, do nosso bom Pai do céu, vamos nós, continuarmos, essa Santa Missa, pedindo a intercessão, de Nossa Senhora, Mãe da igreja, Nossa Senhora, a nossa mãe, que Nossa Senhora, conceda a nossa graça, da nossa perseverança, da nossa constância, na prática do bem, que nós aprendamos, do coração, de Nossa Senhora, a prática da caridade, que nós aprendamos, do coração, de Nossa Senhora, a mortificação, das nossas palavras, usemos, das nossas palavras, para a glória de Deus, para o bem, de nossas almas, para a edificação, do nosso próximo, tenhamos o nosso coração, aberto a caridade, olhemos, para as pessoas, mais próximas a nós, a quem nosso Senhor, coloca em nossa vida, como nosso próximo, sobre quem nós temos, uma responsabilidade, diante de Deus, de praticar a caridade, de socorrer, as necessidades, e rezemos, participemos, o quanto nós pudermos, do santo sacrifício, da missa, coloquemos, as nossas intenções, rezemos juntos, para que a nossa oração, pelo sacrifício, de Nosso Senhor, vá ao coração, do nosso bom Pai do céu, e por meio do coração, imaculado, de Nossa Senhora, o quanto antes, nós passemos, por essa tribulação, firmes na nossa fé, perseverantes, e com a certeza, de que tudo que Deus permite, na nossa vida, é para a nossa aprovação, para a nossa purificação, para a nossa santificação, para um dia, gozarmos da felicidade no céu, Amém. Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.